Boa tarde a todos. Não imaginam a satisfação que eu tenho de voltar hoje aqui. Nós vamos ter a nossa próxima aula na semana que vem, mas hoje eu vou apresentar a professora que vai lhes dar aula sobre fundamentos antropológicos do direito e está fazendo, está vindo voluntariamente. Como é minha irmã, não está cobrando nada para depois não dizerem que é nepotismo. Isso é idealismo. É puro idealismo. Como é realmente a própria Enamate. É um idealismo nosso, quando há 10 anos atrás começávamos a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, era um grande idealismo, porque nós não temos, quem dirige a Enamate não tem desconto de distribuição. Agora tem uma pequena compensação, mas no começo era só trabalho a mais. Então, eu queria apresentá-la. Fez recentemente, concluí o doutorado na URGS também, como eu. E fez o trabalho dela principal em Harvard, passando lá dois anos. E isso vai trazer muito de contribuição. Também fez o mestrado lá na URGS. E hoje é sócia de meu pai na Advocacia Gandra Martins. Vocês, apesar do curugismo aqui, vocês vão ver que a densidade, a profundidade do que vai ser trazida aqui vai superar muito a superficialidade do que eu falei na aula da segunda ou terça-feira. Mas, para ver um pouquinho o nível aqui que vai ser apresentado. De qualquer jeito, eu vou ter que acompanhar o seminário lá embaixo. Então, não vou poder participar aqui, gostaria de estar assistindo. Mas eu queria saber de vocês, o que estão achando do seminário? Está fantástico. E vejam o prestígio da Justiça do Trabalho, nos seus 75 anos, vir o presidente da República, e falar, como o presidente da República falou, inaugurando a instalação da Justiça do Trabalho. Não precisou ir no estádio do Vasco? Vocês não viram. Não viram. Ah, vocês não viram? Puxa vida. Vocês não vão perder nada agora. Vão perder alguma coisa. Não vão perder. Eu vou bem rapidinho. Mas, olha, de qualquer forma, nós vamos disponibilizar o que foi essa abertura. Mas o que mais nos tocou foi um presidente da República vir ao TST, fazer um discurso, depois improvisar, dizer coisas da vida dele, como advogado trabalhista de início de carreira, contar um pouquinho como é que ele enxerga aquilo que vai ser uma reforma trabalhista, o que é proteger efetivamente o trabalhador. Mas foi muito bonita a fala do presidente. Então, eu queria que depois, nós disponibilizando esse material, todos procurassem assistir, que foi algo tocante. Foi um dia histórico ontem, para nós. Então, eu vou deixá-los aí com a doutora Ângela Vidal, agora gandra da Silva Martins. Então, boa aula a todos. Boa tarde. Muita alegria estar com vocês. O meu maior objetivo sempre é a formação dos alunos, o refletir o direito. Eu sou professora de filosofia do direito. Então, o que a gente quer é trazer questões, não é veicular a verdade, mas é questões para que a gente possa refletir. Então, eu imagino as aulas a uma da tarde, não é assim a coisa mais atraente. Mas eu tenho certeza que vocês vão poder pensar, pensar, refletir, pensar na atividade de vocês, no que vocês têm como proposta profissional. De fato, é quase que uma autoajuda. A gente vai pensando na nossa atividade juntos. Se vocês quiserem me interromper, ao longo da aula, vocês podem. Eu pedi para entregar para vocês um hand-out agora. Já estão entregando? Estão entregando um hand-out? Sim? Com os temas que a gente vai ver durante a aula. Estão recebendo já? Não? Ainda não? Que engraçado. Não passaram nenhum material para vocês ainda. Não? Então, deve estar chegando. A gente vai abordar uma sequência de temas de fundamentos antropológicos do direito. É, de fato, uma pincelada em cada tema. Porque é uma coisa muito vasta, mas eu queria que vocês tivessem os conceitos para a atividade profissional. Então, eu vou explicar um pouquinho por que eu me especializei em fundamentos antropológicos do direito. E por que eu acho isso importante para o começo da atividade profissional. Então, eu comecei a estudar esse tema porque, com meus alunos, eu comecei a perguntar por que eles faziam direito, por que eles estudavam direito, o que eles visavam. E é impressionante. Eu fiz uma... Até falei isso em uma entrevista no Jô, assim, recentemente, que me impressionava ver a motivação. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Eu tinha uma moça que falou que eu gosto muito de preto, eu gosto de ter pastinha preta. É assim, uma coisa... O cúmulo, escutar isso. Mas, depois, as outras pessoas falavam que eu queria fazer um concurso público, não sei lá, eu quero ser um juiz. Dificilmente eu vi a magistratura, até como... esse gol. Falavam, normalmente, eu quero um concurso público pela estabilidade. Não seja lá o que for. E, ao mesmo tempo, ao longo da faculdade, porque a filosofia do direito tínhamos no primeiro ano e no quinto ano, com uma coisa diversificada, ao longo da faculdade, a gente ia vendo a depressão, assim, entrando. O que eu estou fazendo aqui? Será que era isso? Depois, não sei, uma frustração até com o curso. Então, eu comecei a pensar, por que será que a gente tem essa falta de motivação? A gente conseguiu o xerox, os handouts? Ai, que bom, brigadíssima. E daí, eu cheguei à conclusão que não é porque a gente perdeu o sentido da justiça, mas porque a gente perdeu o sentido do ser humano. O que é o homem? O que é? Quem é o meu destinatário no direito? E, lendo... Vocês já ouviram falar de Francis Fukuyama? Alguém já leu Francis Fukuyama? Um sociólogo americano? Não? Nunca? Ninguém leu? Alguém? Não? Nada? Ele é um cara muito famoso lá nos Estados Unidos. e é um sociólogo que uma frase de um livro dele que chama O Fim da História e o Último Homem, que ele fala assim, todo sistema jurídico tem uma antropologia... Obrigada. Muito obrigada. Todo sistema jurídico tem uma antropologia subjacente. O que quer dizer isso? Da maneira com que a gente concebe o ser humano, é como a gente vai regular o ser humano. Então, todo sistema jurídico tem que ter uma boa antropologia. porque senão eu vou manipular um ser humano. Senão eu vou dominar um ser humano. Senão eu vou guiar para o que eu quero como maximizador de preferências, por exemplo. Então, eu percebi que era muito importante o conceito de homem que um sistema jurídico possa ter. E daí eu fui aprofundando na antropologia, não na antropologia cultural, O que é a antropologia cultural? Alguém sabe o que é a antropologia cultural? Vocês podem interagir comigo que eu acho muito legal até. O que é a antropologia? A antropologia cultural estuda os diferentes costumes nas culturas. E a antropologia filosófica que é a qual eu me dediquei, ela quer uma resposta. O que é o homem? O que é o ser humano? E aí eu posso lidar com o ser humano? Porque o que é o objeto da justiça? Dar a cada um o que é devido. O que é devido ao homem? O que é devido ao ser humano? O que é próprio do ser humano? O que não é próprio do ser humano? Então, a antropologia filosófica, ela vai se dedicar a isso. E é por isso que eu, quando a professora Cristina, a ministra Cristina me convidou, ela falou, tu não gostaria de falar, porque eu tenho difundido isso no Brasil, os fundamentos antropológicos do jeito, eu falei, olha, gostaria muito, e vou, isso, pró-bono, porque eu acho muito importante que a gente pense um pouquinho o destinatário da nossa profissão e o que a gente quer com a nossa profissão. Vocês estão recebendo, nós vamos tratar, assim, de flash, assim, bem rapidinho, de 14 tópicos. Mas esses tópicos são só conceituais. É mais o conceito para que depois vocês captem o conceito e reflitam. E eu não uso PowerPoint ou coisas assim, porque na filosofia do direito, a gente decidiu não usar PowerPoint, assim, a gente tomou uma decisão entre os professores de estimular o raciocínio conjunto. Porque o PowerPoint pode te dar um déficit a hora que você olha o que está escrito e daí você perde o que o professor está falando. E a filosofia é um trabalho de... Outra, é diferente de uma coisa mais prática, é um trabalho de raciocínio conjunto. Se vocês quiserem me interromper também, vocês podem me interromper e a gente vai interagindo. Então, eu vou começar com o conceito, o primeiro conceito que é de antropologia. O que é antropologia? O que é? Quem... Quem chuta? O que quer dizer antropologia? Vocês estão igual ao Harvard. Harvard, todo mundo morria de medo de falar, porque eles morriam de medo de pensar, de parecer que não sabiam. Então, nenhum aluno falava, a gente teve que fazer um estudo para ver por que eles não falavam. Mas vocês podem interagir com toda a tranquilidade. O que é antropologia? Quem consegue dar uma... Que estuda o homem. Exatamente. Antropos, homem, grego, logos, logia. Quer dizer, logos, o estudo, a ciência. Então, é a ciência que vai aprofundar no homem. E quem começou, de fato, a estudar isso foi Aristóteles. Eu vou me basear bastante numa leitura aristotérica. Hoje a gente está relendo Aristóteles no mundo anglo-saxão. Por isso eu fui para lá também para estudar como eles foram chegando a Aristóteles, porque aqui também eu fui por esse caminho na Universidade Federal do Rio Grande. Então, Aristóteles, ele tem duas coisas sobre o homem que é muito interessante. O organon, que estuda a cabeça humana. O raciocínio humano, a racionalidade humana. E ele tem, quem lembra, um livro que ele escreveu que ajuda muito? Ética Nicômaco. Que é impressionante. Um livro que ele escreveu para o filho dele, fazendo isso, uma exortação ao que seria a vida boa. O que seria uma pólis onde valeria a pena viver. E o que seria a felicidade para o filho dele. Então, é a busca da felicidade do ser humano. E se a gente perguntar para qualquer ser humano, o que ele quer? Ser feliz. Então, é interessante a resposta que Aristóteles nos dá, desde 300 a.C., sobre o que somos e o que buscamos. E o que alguém pode imaginar, o que Aristóteles dava como os três bens básicos para uma pólis ou para um ser humano. Um ser humano é, primeiro, a pessoa. Quem imagina que podia ser para Aristóteles as três vertentes da felicidade? Nem passa na cabeça? Não? Então, Aristóteles falava, em primeiro lugar, a autossuperação, a excelência própria. Ele falava, ninguém foi feito para mediocridade. Vocês estão aqui porque vocês superaram. você já tem esse requisito. Por quê? Porque ninguém chega em um concurso, ninguém passa em um concurso de magistratura com light. Então, essa busca, essa superação, Aristóteles falava que era para o ser humano algo que era o seu motor de se superar. E a alegria da superação, o dia que vocês souberam que vocês tinham passado no concurso, não há coisa que se iguale a essa alegria. É uma alegria para o ser humano. Então, ele falava, primeiro, a busca da excelência. Segundo, a amizade. Tanto é que, para Aristóteles, o fim do direito é a amizade. Que as pessoas sejam mais justas e se deem melhor. A partir do respeito, você pode dar mais para o outro. Então, segundo, a amizade. Se a gente imagina um lugar que a gente trabalha onde não há amizade. Vocês já tiveram essa experiência? A gente está em um trabalho que você ganha um monte, você está ganhando dinheiro, mas é aquele ambiente de competição. A gente não está feliz. A amizade é muito importante. Eu estava conversando agora na mesa com os ministros e eu contei de uma coisa que aconteceu em Harvard que eu achei muito engraçado. Eu trabalhava com outro professor e um dia, ele estava dando aula e eu estava atrás. Chegou uma aluna atrasada e eu falei para a aluna, falei, olha, eu mostrei, o professor já anunciou esse o tópico. Quando acabou a aula, ela veio para mim e perguntou, olha, será que eu posso te dar, eu posso te oferecer alguma coisa? Eu posso te convidar para tomar um chá? Eu falei, não, eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você me mostrou o tópico. Eu falei assim, não, mas isso aí nada. Daí ela falou assim, eu gostaria muito de te convidar mesmo. Eu aceitei o convite e tal, daí quando eu fui ao convite, que era um chá super fancy, super chique, e ela falou assim, sabe por que eu queria te devolver isso? porque você foi a primeira pessoa, depois de um ano que eu estou aqui, que fez algo por mim. Interessante isso, não é? Então, por quê? Porque ela sentia muita falta de uma amizade. E isso é verdade. Na Harvard, as pessoas, às vezes, se sentem um pouco solitárias, porque é um ambiente de competitividade muito grande. Agora, é interessante ver. Aristóteles botava isso como segundo ponto para o ser humano, a amizade como algo que é necessário para uma pólice da bem, para a felicidade humana. E a terceira coisa, ele falava a verdade. A verdade, por quê? Porque a mentira existencial, ou a mentira, isso, um ambiente de desconfiança e de mentira, torna o ser humano muito inseguro, e ele não pode ser feliz. Hoje nós vivemos numa sociedade assim, onde há muita desconfiança, há muita insegurança, você não sabe como você vai ser julgado. E no direito também, até a segurança jurídica, a gente chega... Mas por quê? Porque falta essa base de busca da verdade. Então, quando a gente estuda a antropologia de Aristóteles, a gente vê que as respostas são muito o que a gente busca hoje também, porque são muito bem fundamentadas na natureza humana. E, ok, a gente tem todo um estudo de antropologia, não com esse nome, desde a antiguidade, depois a filosofia da Idade Média, a filosofia da Idade Moderna, até a gente chegar a Max Scheller, entre os séculos XVIII e XIX, foi quando a antropologia se fundamentou como ciência autônoma, ainda que os estudos de Aristóteles sejam antropológicos. Mas como ciência, a gente tem hoje, a partir de Max Scheller, a antropologia filosófica. Nós estamos estudando aqui a antropologia filosófica, que é diferente da antropologia cultural, que é diferente da antropologia biológica, comportamental. O que a gente quer é uma resposta mais profunda do que é o ser humano. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem formular. E qual é o método dessa antropologia? É empírico, reflexivo. A gente tem que se abrir. Deixa eu ver o que é o homem. Deixa eu observar o que eu sou, o que são os outros. E depois refletir sobre isso e estudar os clássicos. Então, na antropologia, a gente estuda os clássicos desde a filosofia antiga até hoje. Sei lá, David Hume, Aquinas, todos os clássicos que a gente possa ter, Marx, todos que estudaram antropologia de algum jeito, a gente estuda para ver o que tem a dizer sobre o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai comprovar empiricamente e a gente vai refletir para chegar mais longe, a partir da mesma verdade, da mesma realidade. Eu achava muito interessante, na URGS, quando eu dava essa matéria, os alunos, eles ficavam assim, olhando, pensando, pensando. E era uma matéria... Depois, acabava a aula, eles falavam, isso sou eu. Então, enquanto eu vou falando, vocês vão falar, mas isso sou eu, isso é o que eu quero, isso é o que eu gostaria de ter uma sociedade dessa forma. A antropologia é isso, é abrir uma cabeça para uma verdade que a gente gostaria que fosse. Não é um idealismo, é uma possibilidade a partir do ser humano. Só que, às vezes, a gente perde o track, a gente perde a via. E, nos Estados Unidos, onde a gente reflete muito pouco até, porque a gente é muito pragmático lá, e não se estuda muito a filosofia, era muito engraçado que os alunos, eles começavam a escutar assim, eles iam refletindo, eles falavam, oh, that makes sense, that makes sense. Então, eu falava assim, parecia que eu estava falando assim, abrindo uma panorâmica, porque eles nunca aprofundam sobre as coisas, eles vão fazendo, vão fazendo, depois vão ver onde vai parar. Mas é sempre um resultado imediato que eles buscam. Então, a antropologia, ela tem essa capacidade de nos abrir, de esse, como a gente fala em filosofia, um astonishment, um deslumbramento com a verdade, com a possibilidade de ser algo que a gente gostaria que fosse, de fato. Então, vamos passar para o segundo tópico, que é a pessoa que vocês têm aí. Vocês estão com os tópicos já? Então, tá. A gente vai dar um fly sobre, um overview, porque não vai dar para aprofundar totalmente. Doutora, talvez eu tenha perdido aqui, mas eu não consegui. A terceira vertente aristotélica da felicidade. Então, as três bens básicos, seria, primeiro, a excelência própria, segundo, a amizade, terceiro, a verdade. Se abrir a verdade. Então, estudar, buscar a ciência, buscar, e depois estar aberto a uma verdade que é interessante, que a gente vai ver mais para frente, autotranscendente. Não é a verdade que eu gostaria, mas é a verdade como ela é. Obrigada. Obrigada a ti. Então, depois a gente vai para a pessoa. Como é que a gente define a pessoa em Aristóteles? E depois eu achei, e é o autor onde eu tenho expertise, que é o Lon Fuller. Alguém já ouviu falar de Lon Fuller? Era o professor de Jurisprudência da Harvard Law School. Alguém já ouviu falar dele? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, porque todo mundo leu um livrinho dele, que é o único livrinho que tem traduzido em português. Qual que é? Valeu. É ele mesmo. Então, é ele mesmo. Infelizmente, só traduziram esse livrinho. Mas ele tem oito livros muito bons, que são... O que eu recomendo é The Morality of Law, que é onde ele tem toda uma sequência para um verdadeiro Estado democrático de direito. Anatomy of Law. E esse que eu tirei aqui, que é Os Princípios da Ordem Social. Mas depois eu encontrei tudo isso em Lon Fuller. Tudo que Aristóteles falava estava em Lon Fuller. E qual é o interessante de Lon Fuller? Nos Estados Unidos, como a filosofia não é forte, Lon Fuller foi um autodidata. Ele se ensinou filosofia. Ele estudou filosofia. E ele falava, eu entrei pela metafísica, pela porta dos fundos. Eu fui pesquisando o ser humano, pesquisando, e ele teve duas saídas que eu acho espetacular até para o direito. Ele tem toda uma teoria de contratos, porque ele acha que o contrato é o modo mais livre do ser humano se relacionar. Tu quer, eu também quero. Vamos ver os moldes. E a arbitragem. Ele era um árbitro. Porque ele falava também, é uma maturidade jurídica que tu possa escolher um juiz e que tu possa depois se submeter à decisão desse juiz. Ele falava, a gente tem que estar aberto à verdade do juiz. Porque isso é ser autotranscendente na verdade também. Então é muito interessante a teoria de Lon Fuller. E eu encontrei isso que a gente vai ver como pessoa em Lon Fuller, depois de Aristóteles. Então como é que se define uma pessoa na antropologia filosófica? Sujeito individual de natureza racional e relacional. Sujeito individual. Então a gente pode stress, a gente pode sublinhar. Primeiro o individual, depois racional, depois relacional. Por quê? Porque, eu vou falar primeiro do racional. ser humano, qual é a distinção entre o resto da ordem dos seres? Ele pode pensar. Ele pode abstrair a realidade e pensar. E pode raciocinar e pode ir longe com o seu pensamento. Pode aprender, pode... Operações intelectuais. E a segunda coisa, o ser humano, ele pode escolher. Ele não está determinado. Ele pode escolher. Um animal não pode escolher. Ele vê um osso, o cachorro vê um osso e ele vai atrás do osso. O ser humano, ele pode escolher. Eu posso estar diante de um bolo de chocolate e falar, não, eu não vou comer inteiro porque eu vou passar mal. Eu posso escolher. Eu posso decidir. Eu posso ver o bem. Eu posso... E eu posso amar. Eu posso escolher uma pessoa. Eu posso amar essa pessoa. Eu posso abrir meu coração. Eu não ajo só instintivamente. Ou seja, o ser humano, ele é racional e relacional. Ele se relaciona com o outro. Não só topicamente, mas de coração a coração, de cabeça para cabeça. Então, há uma relação. O ser humano necessita essa relação. Agora, por que então a gente volta ao individual? Porque a natureza tem que estar individualizada e ela é única por causa das operações que ela realiza. Não vou explicar. Alguém pensa ou ama igual ao outro? Existe alguma pessoa que é um clone na maneira de pensar ou de amar? Não existe. A gente é milhões, somos milhões. e o ser humano tem a sua unicidade. Unicidade. Aí, toda a teoria da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque ela é única. Nunca ninguém vai pensar em amar como ela. Nunca ninguém vai pensar em escolher como ela. Eu estou falando uma série de coisas agora. Tenho certeza que cada cabeça, de acordo com a sua própria trajetória, está pensando em coisas diferentes. Não é verdade? Ou está tirando conclusões, talvez diversificadas. Porque a gente é único. se você chegar para uma mãe e falar para a mãe, olha, morreu teu filho, mas você tem outro. Por que você está chateada? Ninguém ama meu filho. Aquele é único. É único. Dá para entender? Então, aí a dignidade da pessoa humana é nesse sentido. A unicidade, a individualidade dessa natureza, que é racional e relacional, ela tem que ser individuada e é única. E daí o respeito que a gente tem que ter pelo outro, pelo pensamento do outro, pela maneira de amar do outro, pelo que o outro é. Porque ele é único. E eu tenho que ter um respeito. Às vezes a gente quer uniformizar. Às vezes a gente quer que todo mundo seja igual, ou pense igual a gente. Hoje a gente tem um déficit de relacionamento muito forte. Nunca teve tanto meio de comunicação que um déficit tão forte de relacionamento. Não é verdade? Porque a gente não sabe escutar, porque a gente não sabe ouvir o outro, a gente não prestigia o outro, a gente não está preparado para o relacionamento. Não é verdade? Porque a gente não vê no outro até uma aprendizagem pior para a gente mesmo. A gente se entende no outro. E a gente está se fechando um pouco para o outro. Então, é muito importante. Por que o direito hoje, ele estressa, é stress, não sei, underline, não sei, sublinha, destaca, destaca o relacional mais do que o racional. Porque é onde a gente precisa. Olhar a pessoa. O que é a pessoa? O que é a dignidade da pessoa? Que não é uma, sei lá, uma maneira, uma linguagem para a gente usar da dignidade para fazer o que a gente quer. Porque hoje, no direito, cada um interpreta do seu jeito. E a dignidade é usada para tudo o que a gente quer. Não. A verdadeira dignidade da pessoa que a antropologia quer. Qual é o respeito e o que é devido a cada pessoa, por ser racional e relacional. A gente já vai ver mais para frente como o direito pode facilitar isso. Eu só queria dar um conceito. O que é a natureza na filosofia? Quando a gente fala natureza. A natureza na filosofia se chama o princípio de operações da essência. Essência homem. Quais são as operações que um ser humano pode realizar? Ele pode pensar, ele pode refletir, ele pode amar. Isso faz parte da natureza humana. Natureza, pássaro. Qual é a operação que o pássaro pode fazer? Pode voar. O ser humano não pode voar. Então, é nesse sentido que a gente define a natureza. Quais são as operações que uma essência pode realizar? Por ter aquela essência. O ser humano, o pássaro, o cachorrinho. O cachorro não pode andar em pé. O ser humano pode. Faz parte da natureza dele andar de quatro. Então, a natureza vai definir as operações da essência. Então, o que acontece? Nós somos indivíduos que compartilhamos uma natureza. Dá para entender? Eu não esgoto a natureza, eu não sou toda a natureza, mas eu tenho que respeitar em ti a mesma natureza que eu quero que seja respeitada em mim. Dá para entender? Então, eu tenho que respeitar a tua capacidade de operações. Hoje, a gente falava da nudge, que é uma teoria que tem o Carl Sunstein nos Estados Unidos, de nudge, que é guiar a pessoa. Eu perguntei para ele lá, falei, cadê a liberdade da pessoa? Ele falou, não, a gente que leva a pessoa para o que ela quer, a gente sabe o que é o melhor para ela. E eu falei, isso não é respeitar o ser humano como racional, porque é ele que tem que pensar e decidir. Não somos nós que fazemos isso por eles. Então, isso é respeitar uma natureza. Eu não posso pensar pelo outro, eu não posso manipular o outro, levar o outro pelo meu pensamento. Dá para entender? Então, isso seria respeitar a dignidade da pessoa. Repetindo, qual é a definição de pessoa dentro dessa visão aristotélica antropológica? Sujeito individual, de natureza racional e relacional. Ok? Alguma dúvida? Até agora? Está dando para acompanhar o raciocínio? Então, está bom. Então, a gente passa para o terceiro ponto. Razão, linguagem e comunicação. Quais são os órgãos que operam, que podem operar a nossa natureza racional e relacional? Que não é um cérebro, que não é um fígado, que não é, mas a sua parte de potências anímicas, que a gente chama. Quem que imagina? Quem que raciocina? Quem que raciocina? Qual é o órgão? Oi? A alma seria todo o conjunto anímico, mas existem duas potências que a gente define como anímicas no ser humano. Quem que pensa? O cérebro, mas falando filosoficamente, biologicamente, a gente falaria cérebro. A mente. Ou a razão ou a inteligência. Nos Estados Unidos, a gente usa mais reason. Aqui a gente usa mais intelecto ou inteligência. Então, o ser humano tem uma inteligência, uma capacidade de intelectualizar a realidade. A gente tem essa capacidade. Um animal é capaz de intelectualizar? Quem assistiu aquele filme do Akita com o Richard Gere? Quem assistiu esse filme? O que acontecia com o Akita? Oi? Ele tinha sentimento, mas ele conseguia racionalizar? Pode falar, pode falar. Ele conseguia racionalizar a situação? Não, ele não sabia que ele estava morto. Ele não sabia? É, e ele ia lá todo dia fazer a mesma coisa, porque ele tinha esperança que ia voltar. O dono dele morreu, e ele buscou o dono dez anos seguidos. Perdeu até a orelhinha. E ele morreu lá. Ele morreu lá esperando. Porque ele não conseguia abstrair de uma experiência que ele tinha. Então, ele ia todo dia lá esperar o dono chegar, depois que o dono morreu. Ele ganhou um prêmio. Vocês sabem que tem uma estátua para esse cachorrinho, cachorrão até. Mas é muito bonito isso. Mas ele não pode racionalizar. Ele não pode tirar uma consequência. O dono não voltou três dias, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Não consegue além disso. Então, o ser humano tem um intelecto, uma inteligência, uma razão. E depois ele tem a segunda potência, que são as duas potências mais fortes no ser humano. A inteligência e a vontade. Que não é a vontade sentir vontade de algo, mas a vontade decisão. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Vocês não tiveram uma vontade forte para conseguir passar nesse concurso? Quantas vezes não deu vontade de falar, deixa eu ir para a cama, chega de estudar. Chega. Daí vocês se dominavam e iam estudar. Não é assim? O que é isso? Vocês estavam com vontade de estudar? Não estavam. Mas vocês tinham uma vontade forte para estudar. Dá para entender? Ou seja, uma decisão firme para fazer aquilo. Então, o ser humano, ele se compõe dessas duas potências, principalmente. Uma inteligência que tem que ser desenvolvida, e às vezes a gente atrofia. Hoje eu acho que a gente atrofia bastante com os meios de comunicação. Bastante. Não é verdade? Porque tudo é dado na Wikipedia, não sei aonde, e a gente não desenvolve muitas vezes o raciocínio. Então, desenvolver a inteligência, transformar essa informação toda que a gente pode ter em raciocínio. Certo? E depois, a vontade. ter objetivos e perseguir esses objetivos. Certo? Isso é o ser humano. E isso é o que vale um ser humano. No sentido de que... Vale no sentido de que a sua vida possa se projetar. Eu lembro um autor que escreveu um livro que se chama Psicologia Aberta, um psiquiatra austríaco, que ele falava assim, num bercinho, você vê tudo o que uma pessoa pode ser. Por isso os pais vibram diante de um bercinho com a criança lá. E no caixão, a gente vê tudo o que ela poderia ter sido ou não. Às vezes, você vê o caixão de um grande estadista, de uma pessoa que fez muito por uma nação. Eu tive na morte do Scalia, lá nos Estados Unidos. Eu fiquei impressionada de ver como ele era amado na Suprema Corte. Até a Justice Kagan foi à Harvard. Ela pensava muito diferente dele. Ela foi lá um dia para falar dele. Eu fiquei impressionada. Ela fala, como nós aprendemos com esse homem? para a vida dele, da coerência dele, do que ele explicava para a gente de direito, como ele ensinava a gente a interpretar o direito. Então, o que ficou daquele Scalia, no caixão dele, muito que ele foi. Eu conheci depois uma pessoa que estudou com ele. Olha que interessante. Estudou com ele no primário de lá. E disse que ele falava assim, no quarto ano primário, ele falava assim, eu vou ser juiz da Suprema Corte. Eu vou ser. E ele era de uma família muito simples, italiana. E chegou lá. Então, é bonito ver isso. O ser humano tem toda essa potencialidade. Cabe a nós realizar. Através desse uso da inteligência e dessa vontade forte que vai decidindo e perseverando nos ideais que se coloca. Então, a razão, a reason, o intelecto, é esse órgão que... Como é que Aristóteles organizou? E é o que acontece. No Organon, o Aristóteles mostra como funciona a lógica interna nossa. Como a gente aprende. Então, ele falava, primeiro, o ser humano observa a realidade. Daí, você ensina para ele a abstrair a realidade. Então, vou explicar um pouquinho. Por exemplo, como é que você ensina a uma criança o que é uma mesa? Você mostra uma mesa. Daí, você fala para... Agora, mostra outra mesa. Mostra outra mesa. Daí, de repente, a criança vê qualquer mesa e fala, isso é uma mesa. Não precisa ser a mesma mesa. O que quer dizer isso? A gente tem uma capacidade de abstração. A gente capta a essência. E daí, a gente desvincula dos acidentes e fica com a essência. Então, eu sei o que é a mesa. Eu sei o que é a cadeira. Eu sei... Não é por quê. Se eu falar agora mesa, vem uma mesa concreta na sua cabeça? A mesa da sala de jantar da sua casa? Não. Vem uma mesa. Eu sei o que é a mesa. Mas eu não estou lembrando de uma mesa concreta. Porque você consegue abstrair. Então, Aristóteles falava, primeiro, a gente tem que captar a essência das coisas. que são os conceitos. Segundo, a gente tem que aprender a fazer juízos. Ligar conceitos. Isto é, isto não é. A partir do princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, ele falava, isso a gente tem que ter claro. Quando vocês forem julgar, vocês não podem dizer, esse cara é culpado ou ele não é culpado. Ou seja, eu tenho que chegar a uma resposta, ele é ou não é. Porque eu não posso condenar. Eu lembro nos Estados Unidos também, eu tive muita experiência de gente que foi condenada injustamente. Tenho famílias lá que estão lutando para ser reindenizada por gente que morreu e não era. Que teve a pena de morte e não era culpado. Agora, será que eu posso emitir uma sentença com mais ou menos certeza? No sentido de que eu tenho uma dúvida, mas é ou não é? O ser humano tem que buscar o é até onde ele pode. Vocês vão ter problemas com isso? Vocês acham que vão ter? Bastante. Porque às vezes a gente não consegue toda a verdade. mas nós temos que fazer o esforço de chegar o mais próximo de um juízo é ou não é. Entende? A gente tem que fazer esse esforço. O Aquinas, o Tomás de Aquino, ele falava isso. A dúvida é o pior estado do ser humano. Agir em dúvida. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou fazer. Então, isso é muito importante. Que a gente não tenha... Que a gente vá... O juízo vá até onde ele pode. Se eu errar, eu pelo menos sei que eu fiz um grande esforço para atingir a verdade. O que a gente não pode errar é errar inconsequentemente, errar levianamente. E hoje a gente vê isso também. Gente que até dá para assinar uma coisa que nem leu, que assina uma coisa que não leu, concorda com... Eu vi tantos problemas desses na vida jurídica. Tu não esgotou a sua verdade. Então, Aristóteles falava. Tem que ser juízo e raciocínio. Raciocínio é a terceira operação. Essas três. Conceito, juízo. O que é uma coisa? O que é isso? Juízo. Linkar conceitos. Raciocinar sobre eles. Aquino falava... Aquino, não. Aristóteles falava isso. É preciso deliberar. É preciso ponderar para tomar uma decisão. Assim atua a razão. A gente não pode ser inconsequente. A gente também não pode ser pragmático no sentido de buscar um resultado que a gente quer. Hoje, na mesa, com os ministros, a gente estava estudando isso. Hoje, há teorias no direito que eu já sei o que eu quero decidir. Então, eu vou ver como eu vou argumentar. Mas eu não quero saber qual é a verdade. O juiz que eu estudei lá nos Estados Unidos, quem já ouviu falar de Richard Posner? Do Law and Economics. Quem já ouviu falar? Ninguém mais? Ouviu falar da análise econômica do direito? O juiz? Ele fala isso. Decidir é político. Então, eu quero ver qual é o meu interesse no momento para tomar a decisão. Ele tem um livro que chama How Do I Think? Que fala tudo isso. Então, eu tenho que ver o que eu quero. O que a situação de hoje quer. O que politicamente nós queremos. Quais são os nossos interesses. Então, eu já sei o que eu quero decidir. Então, daí vem toda a teoria da argumentação. Vocês já ouviram falar da teoria da hermenêutica, no sentido de teoria da argumentação? Eu lembro um dia, na URGS, que eu perguntei para um colega meu. Falei assim, mas isso aí que você está argumentando não é verdade. Ele falou, mas não precisa. A gente não precisa saber o que é. Vamos ver quem vence a inteligência do outro na argumentação. Falei assim, mas você não quer resposta? Falei, não me importo com a resposta. Eu importo com a argumentação. Isso é uma estupidez. Por quê? Porque argumentar sobre a mentira, não é verdade? Ou seja, se eu não tenho o objetivo de chegar ao que é, por que eu estou argumentando? E hoje a teoria da argumentação é a teoria de convencer o outro para o que você quer, mas não pelo que deveria ser. Dá para entender? Então, é isso que Aristóteles falava. Para enfrentar a verdade, você tem que ter um detachment, um certo desprendimento de si para falar o que é fora de mim. Não é o que eu quero que prevaleça. E o juiz tem que ter essa neutralidade, que é o que vocês vão enfrentar. Uma neutralidade, um detachment para ver o que é para ser, não o que eu gostaria que fosse. E assim a gente está mais aberto para chegar onde a gente tem que chegar. E daí? A hora que eu tenho um juízo, um raciocínio, uma reflexão, eu posso emitir esse produto através da linguagem. Hoje, vocês acham que a gente tem um déficit de linguagem? O que vocês acham? Vocês acham que está boa a comunicação na sociedade? A gente nem responde. Tem razão, não é? A gente olha e fala mais tarde, mais tarde. Exatamente. E é engraçado, hoje, eu tenho observando que as pessoas, elas nem... Elas fogem do outro. Hoje, é engraçado, você tem uma coisa de ligar para uma pessoa, tem que ser na mensagem. Você não quer nem a comunicação pessoal, não é verdade? Tem medo do outro. Eu vejo um pouco isso, medo de invadir, medo de enfrentar uma relação, se foge de qualquer problema relacional, não é verdade? Agora, começa com isso. A gente não usa da nossa linguagem, a gente não usa... Primeiro, porque a gente não pensa. Quando a gente não pensa o suficiente, a gente não sabe nem o que a gente quer falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem necessidade de falar. Daí, o que a gente faz? Contrato o terapeuta. O terapeuta senta lá, escuta, e a gente... Para ver se a gente se entende também, não é verdade? Hoje, todo mundo fala, eu vou na ginástica, na terapia, não sei o quê. Faz parte da vida de todo mundo. Porque, em casa, outro dia, uma pessoa me falava, minha mãe não me escuta. Eu falei, por quê? Porque eu chego, ela está sempre assistindo novela. Daí, eu perguntei para a mãe dela, que era uma amiga minha, eu falei assim, mas a sua filha estava falando que você nunca escuta ela. Ela falou, mas ela chega na hora da novela. Eu falei assim, nós estamos perdidos, porque a sociedade está perdida, porque você não pode conversar. Mas é isso, a gente não pensa, fica na novela. E depois, mais do que isso, a gente não sabe verbalizar o que a gente gostaria de falar, muitas vezes, e o outro também não está disposto a ouvir. Porque a gente tem uma sociedade bastante preguiçosa, tecnológica, mas preguiçosa. Isso é verdade. Não é? Mas, o que seria a linguagem? A unidade da linguagem é a palavra. Não precisa anotar esse conceito, só para vocês saberem. O que é uma palavra? É uma voz convencional, que a gente convenciona o que significa, significativa de um conceito que é a semelhança da coisa. Ou seja, o que eu vou falar deveria ser o que eu vejo e o que eu concebo na minha cabeça. Certo? Então, eu quero te explicar para ti como o que é uma mesa. Uma mesa, um lugar onde eu posso me apoiar. Então, é o que eu entendi, eu te explico. Muitas vezes, a gente não entende as coisas, a gente também não explica. O outro, a capacidade de escuta que a gente tem hoje, outro dia eu estava lendo um estudo, é de 1%. do que o outro fala, a gente capta. É impressionante. Outro dia, eu ouvi uma piada assim, meio boba, mas dá para entender, que uma pessoa chegou em um velório e falou assim, para ver como a gente... Falou assim, do que ele morreu? A pessoa falou, ele teve uma gripe forte. Ainda bem que não foi nada grave. Entendeu? Olha a estupidez. Por quê? Porque eu ouvi a gripe, já estou a emitir um conceito lá, mas eu não entendi o que o outro queria dizer com aquilo. Mas é interessante, a gente está nesse plano, de que a gente fala uma coisa, o outro não presta atenção, fala mais uma outra coisa absurda e fica a conversa do absurdo. é pensar um pouco nesse sentido. O que é a linguagem para mim? Eu lembro, lá na África, se fala muito assim. Os brasileiros acham que a gente fala muito e fala muito rápido. Eu lembro uma pessoa que falava assim, pensa, fala, pensa, fala. Não fala tudo assim. Vocês usam da palavra sem pensar. E a palavra é muito importante para o ser humano. Então, é interessante pensar. Como é a minha linguagem? Primeiro, quando eu veiculo uma coisa, eu estou entendendo. Segundo, quando eu comunico, é verdade o que eu comunico? Hoje, a gente tem medo um pouco da verdade. Bom, a gente está aqui em Brasília, a gente se assusta. Cadê a verdade? Cadê cada dia? A gente abre o jornal, a novela. Não precisa mais de novela mesmo. Porque a gente já tem a novela. No Jornal Nacional. Ok. Não tem muita verdade. A gente sente falta disso. Agora, nós mesmos. A gente, quando a gente... conversa, comunica, a gente dá uma medida exata do que é a nossa racionalidade. Não dá para entender o que eu estou dizendo? Às vezes, a gente manipula a verdade. Às vezes, hoje, a gente chama nos Estados Unidos o Facebook de fake book. É um fake book. A gente monta. A gente tem uma mentira existencial instaurada e a gente veicula aquela aparência nossa. A gente mente socialmente. a gente mente. Então, isso é um déficit. Isso que Aristóteles falava. Se não existir verdade na sua vida particular, ou seja, eu estou no Facebook com uma mentira existencial, eu estou... Dificilmente você vai ser veraz na sua profissão. Acho que o meu irmão deve ter falado disso também. Do código do juiz, da ética pessoal, para uma ética pública. Não existe realmente o Superman que põe a toga e mudou a verdade na sua vida. E acho que hoje, o que é a corrupção? A corrupção é uma mentira institucionalizada. Alguém leu Hannah Arendt? Alguém leu essa filósofa que escreveu As Origens do Totalitarismo? Ela fala. Como se dá o totalitarismo? Porque aqui a gente teve uma espécie de totalitarismo corrupto. O que ela fala? É o regime da mentira instaurada. Quando todos mentem e enganam quem devia ser servido. Então, a linguagem e a comunicação têm que corresponder à nossa razão. O que eu falo é o que está na minha cabeça de verdade. Outro dia eu via um depoimento de uma dessas pessoas que está sendo julgada. E a pessoa falava que ela era inocente e tudo. E eu falei assim, será que essa pessoa está convencida disso que ela está falando? Porque ela falava com tanta classe e com tanta convicção daquilo que eu falei. Ou ela é uma psicopata. Eu acho que a gente é burro de achar que ela não fez nada disso. Agora, será que a pessoa está convencida daquilo? E chega uma hora que, se a gente não é veraz, a gente se convence da mentira também. E a gente passa a ser uma farsa ambulante. Então, é preciso buscar essa veracidade. O nosso pensamento tem que ser veraz, principalmente a nossa comunicação tem que ser veraz. Hoje, a gente conta nos dedos, no ambiente jurídico, conta mesmo. As pessoas em quem a gente confia na palavra. Infelizmente. Às vezes, a gente ensina, e eu acho muito triste isso na advocacia, colegas que falam, não importa a verdade, vamos defender o cliente. Não importa. Ensina o cliente a mentir. E mente descaradamente. E isso é verdade. Então, a gente tem que pensar, a justiça, se é dar a cada um que é devido, a minha palavra tem que ser veraz, a minha palavra tem que ser confiável. Não vender a nossa palavra. Não vender. Olha, desculpa, vocês sabem que eu sou filha do meu pai, vocês sabem que eu estava muitos anos distante do meu pai. Muitos anos, morava no Rio Grande, depois morei nos EUA um bom tempo. Eu voltei para trabalhar com ele. Eu fico impressionada de ver como a palavra dele, ele não fala nunca, nem mais, nem menos do que ele pensa. E as pessoas buscam. Eu quero um parecer teu. Por quê? Porque a sua palavra vale. Não é porque é meu pai. É um jurista que eu admiro. Mas a palavra dele vale, as pessoas vão buscar um parecer. Por quê? Porque eu sei que se o seu nome está aqui, é porque o juiz vai falar não. E outro dia eu fiquei muito emocionada. Quando eu vim assistir um julgamento no Supremo de uma causa nossa, meu pai estava dando uma aula no STJ e entrou no julgamento, no meio do julgamento. Quando ele entrou de bem galinha, assim, os ministros olharam para ele e um dos ministros falou, o brilhante, o fulano. E aquela reverência por um guerreiro do direito, mas por quê? Porque ele pode pensar o que ele quiser, mas o que ele pensa, ele fala e ele vive. Não estou falando das ideias, nem se eu estou contra ou a favor, mas a coerência, a coerência é muito importante. É isso que é. A coerência entre pensamento, vida e palavra tem que ser uma completude. Não fala. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Na realidade, é só uma coisa que me causa um pouquinho de estranheza, é justamente perguntar se a sociedade realmente está preparada para ouvir o que você efetivamente pensa. porque, às vezes, acaba criando aquela situação, você cria um constrangimento com uma pessoa porque você falou efetivamente o que você pensa, e a pessoa não gosta. Então, mas aí você tem toda a razão. Qual é o seu nome? Clayton. Clayton. E de onde você é, Clayton? Santa Catarina. Santa Catarina. Nossa, está perto da gente lá. Olha, Clayton, você tem razão. Você tem razão por duas coisas. Uma, porque, às vezes, as pessoas não querem escutar porque elas também não estão abertas à verdade. A verdade, ela é soberana. Ela é soberana. Ou seja, não é nem o que eu quero, nem o que você quer. O que deveria ser. E eu acho que, hoje, eu agradeço mais que as pessoas falem francamente do que falem por trás. Porque as pessoas falam. E a gente sabe que falam, não é verdade? Agora, eu acho que a franqueza com delicadeza. Eu acho que a gente tem que... A verdade, ela não precisa ser grossa. A verdade, ela pode ser veiculada com classe. E não atacando a pessoa. Mas fazendo sobressair a verdade. Agora, se a gente subestima a capacidade de verdade das pessoas e fala, ah, então todo mundo está assim. Então a gente não vai falar a verdade? A gente está perdido. Não é? Então, o que eu penso é que a gente tem que aprender a ser franco e preparar as pessoas para a verdade, mas respeitar também se elas não pensam como a gente. Mas o que a gente não pode é se calar. Eu acho interessante, quando a gente estuda antropologia, que o mutismo é próprio dos animais. Se fechar o diálogo, o ser humano é um ser dialógico. Até no casamento, até onde... Sempre a gente... Em vez de se fechar, a gente tem que buscar o diálogo. A gente tem que buscar se entender. E o ser humano se entende pela palavra. Hoje a gente tem um déficit de comunicação porque a gente não enfrenta as relações pessoais. E a gente não enfrenta também. Bom, essa pessoa... Vamos supor, alguém fez um mal para mim. E eu estou pensando o mal dele. E eu vou lá e comento com ele, com outra pessoa, que ele me fez um mal. Mas eu não tenho coragem de chegar na cara dele e falar, olha, eu estou chateado contigo por isso, por isso, por isso. Eu quebrei uma relação... Eu quebrei a minha maturidade relacional até. Então, é importante que a gente amadureça junto nisso. Você tem toda a razão. Hoje a gente nem quer a verdade. A gente não quer. Vamos viver na mentira. Eu acho que a gente tem um síndrome de avestruz. Sabe como é avestruz? A avestruz enfia a cabeça dentro da terra e acha que está tudo bem. Porque o corpo está fora e ele não está vendo. A gente é um pouco assim hoje. E é muito importante que a gente construa uma sociedade mais veraz. falando a verdade e ouvindo a verdade. Hoje a gente não é a geração do feedback. Deveria ser. No direito das empresas é assim. A gente tem que estar disposto a ouvir um feedback do que você faz errado, do que você não é. Agora, isso a gente tem que ir construindo, Cleiton. Tem que construir. Na realidade, até se a senhora me permite, na época da faculdade, aconteceu, numa brincadeira de amigo secreto, uma situação dessa. Em que a gente tinha um colega em comum que era muito autêntico. E quando foi fazer a revelação, a primeira pista que a colega deu foi a seguinte. O meu amigo secreto, o maior defeito dele é também a maior virtude. Que era a autenticidade. E é interessante. Não é um defeito, na verdade. Agora, pode se transformar em um defeito quando a gente falta respeito. E aqui a gente vai falar disso também. Ao outro, a gente deve o respeito. Então, a gente não precisa tacar a verdade na cara do outro. Isso não é respeito. Eu posso falar uma coisa com uma delicadeza para ajudar o outro a melhorar? E eu posso tacar. Olha, tu é um, sei lá, e xingar. E isso é uma arte. É uma arte. Saber falar a verdade com delicadeza. Mas é importante. Com respeito ao outro. Até porque a gente não sabe, muitas vezes, por que a outra pessoa é daquela forma. A gente não conhece o background, a gente não conhece... Não é, Cleiton? Mas, olha, eu te animo a ir pela cultura da verdade. E com delicadeza sempre, com respeito ao outro. Mas eu acho que também é a base da confiança. Você não se sente à vontade? A gente não se sente à vontade quando a gente está do lado de uma pessoa que é fiel a nós e fala as coisas na nossa cara? Não é uma confiança? Não é? Eu lembro uma pessoa... Vou contar um caso muito absurdo. Eu lembro uma pessoa lá na Europa que tinha uma residência universitária. E esse cara morava em uma residência universitária onde as pessoas procuravam ser delicadas e falar a verdade, uma na cara da outra. Assim, com jeito. Com jeito. Era uma norma de conduta da residência universitária. Era falar as coisas, os defeitos, para que as pessoas pudessem melhorar e a convivência fosse melhor. E daí esse cara, ele contou depois, porque ele levou o filho para a mesma residência anos depois. Ele falou assim, olha, quando eu estava nessa residência, um dia, um cara chegou para mim e quis falar que eu tinha um mau cheiro nos pés. E veio com a maior delicadeza. E falou assim, olha, sabe que... Eu acho que talvez tu pudesse usar um talco e sei lá, alguma coisa. Ele ficou louco da vida. Era um espanhol. Daí ele falou assim, ah, não sei o quê, nunca mais vou ficar aqui, porque como falou isso para mim... e foi embora, arrumou a mala e foi embora. Daí ele voltou 20 anos depois com o filho dele para a residência. A mesma residência que ainda existia. Acho que era em Barcelona, não sei. Era, não, era em Madrid. Daí ele falou assim, ele chegou na residência e falou assim, olha, eu trouxe meu filho, porque é o seguinte, eu morava nessa residência há 20 anos atrás e um dia me falaram que eu tinha mau cheiro nos pés. E daí eu fiquei louca da vida. Daí, depois de um ano de casado, a minha mulher, numa briga, falou, eita, ainda por cima, o teu pé cheiro muito mal. Daí ele falou assim, daí eu entendi o que é falar as coisas com caridade. E daí ele falou que ele trouxe o filho para morar na residência. Mas olha o que é interessante. Ele falou, eu fiquei muito ofendida com a minha mulher. Daí, e eu achei interessante o modo como ela me falou e o modo com que falaram aqui. Dá para entender? Então, às vezes, a gente pode é uma história meio maluca, mas eu acho que dá para a gente entender. Então, essa razão, ela tem que ser utilizada para uma boa comunicação. Agora, a vontade, que é a outra potência que a gente tem, até que horas que eu tenho? Até que horas que acaba? 15h30. 15h30. Ah, então está bom. Não, mas os primeiros seis pontos são mais demorados, depois o resto é só conceitual. Então, a vontade, a inteligência, ok. É onde você enxerga, busca a verdade, a verdade mais próxima a ti, ao que você pode enxergar com o desprendimento de ti mesmo, e depois veicular, sendo sempre muito veraz. Eu lembro que eu estudei, alguém já ouviu falar de John Phineas? John Phineas, que escreveu um livro que se chama Natural Law, Natural Rights, um professor de Oxford. Qual a importância? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar com ele na Oxford, e ele era um gentleman, uma pessoa... Eu até escrevi depois um artigo sobre ele, em uma homenagem que teve na Argentina, sobre o que é a beleza de uma pessoa coerente. Chamava-se uma experiência estética através de John Phineas. porque ele era tão veraz, ele era tão coerente em Oxford, ele era tão de acordo com as ideias que ele pregava na filosofia do direito, que você ficava apaixonado pela pessoa. E era um pai exemplar, uma esposa exemplar, tudo, tudo. Então, você olhava e falava, bom, é isso, é uma completude de ser humano, pela veracidade dele, pela coerência dele. Então, isso que eu... Vocês vão ser juízes, onde, quando distribui, a pessoa fala, que bom que caiu com ele, é porque... Isso, pela coerência que vocês têm, por essa veracidade. Ok. Então, inteligência. Daí vem a vontade. O que é a vontade? É a última palavra na tua decisão. Tem um diálogo entre inteligência e vontade. A inteligência, ela te ilumina para você decidir. Está bom? A vontade pode ouvir ou não a inteligência, mas é ela que decide. Por isso se fala, em filosofia, que um homem vale o que vale a sua vontade. Porque, se ela decidir mal, você vai ser fruto das suas escolhas. Então, vocês, a gente acabou de falar isso. Quantas vezes vocês não pensaram em desistir de estudar? Falaram, não, está muito difícil. Será que eu vou prestar esse concurso? Será que eu vou até o fim? Quantas vezes vocês recomeçaram? E falaram, não, eu vou, eu vou. Eram decisões, não é? Agora, alguma vez, a inteligência não te fala, faz isso. E você fala, não, não vou fazer isso. Toca o despertador de manhã. Daí, tem que sair da cama. A inteligência fala, sai da cama. Está na hora. Tem que... E você fala, não, mas eu não quero. Daí fica lá, chega atrasado, perde o emprego. Ou seja, o que é? É o fruto da tua vontade. Por isso que a vontade, isso fala Aristóteles, ela tem que ter um bom diálogo com a razão. E ela tem que ouvir a razão. Ela tem que deliberar para decidir. E, uma vez decidido, ele falava, fazer logo, fazer logo, empreender logo. Não ficar... Às vezes, a gente decide, depois a gente fica, não vou fazer agora. Então, tomada uma decisão, vai atrás da decisão. E depois, persevera na decisão. A vontade tem que ser constante. O que é justiça? A vontade constante de dar a cada um o que é devido. Tem que ser constante. Porque, às vezes, a nossa vontade é fraca no sentido de que a gente decide uma coisa e a gente desiste depois. Hoje, esse não é um grande problema da juventude atual? Ah, vou fazer curso de inglês. No quarto mês, não quero mais inglês. Agora vou fazer não sei o que lá. Vai fazer, daí, não quero mais isso. Quantas pessoas são constantes? Eu tinha um amigo que sempre falava, mais constantes que brilhantes. Ou seja, o brilho vem um dia. A constância, um prêmio Nobel é constância. Não, não é verdade? Então, a vontade é o que te leva a ser constante, firme, nas suas decisões. Mas essas decisões têm que ser verazes também. Não pode ser uma decisão tomada, assim, sem deliberar. O que é isso? Inconsequência. E a pessoa sofre muito por suas inconsequências. Eu conhecia meus alunos, se abriam muito comigo. Gente, às vezes, segunda-feira, eu tinha que ouvir tanta choradeira, porque era inconsequente. Não pensou no que fez, não vai pensando. A gente tem que tomar decisões conscientes, porque senão a gente se arrepende. Não é verdade? A gente pode errar numa decisão consciente? O que vocês acham? Pode. O erro é uma aprendizagem. Hoje, nos Estados Unidos, a gente falava muito do erro como aprendizagem. O erro. As pessoas contavam mais os erros do que os acertos. E é muito legal ver pessoas que erraram e que estão aí, estão recomeçando, faz parte. Agora, qual é o erro triste? Quando a sua inteligência avisou, não faça isso. Mas você vai lá e faz. Então, é isso que é o ruim. Quando a gente vai contra o que a nossa razão iluminou. Ou porque a gente não quis pensar. Às vezes, a gente não quer pensar. Vamos fazendo, vamos fazendo. Depois, a gente se arrepende. Eu conheço muita gente no direito que tomou decisões de clientes, de tudo, que até falava, não, não é certo, mas vou fazer. Bom, depois ficou com a fama arrebentada, ficou com... Podia ter pensado ao contrário. Então, o erro só é uma aprendizagem quando ele seguiu a inteligência, mas falhou. Porque a inteligência pode falhar também. Mas você está tranquilo. Porque, como a gente falava nos Estados Unidos, eu fiz o que na hora me parecia o mais certo. Eu não fui uma inconsequente, eu não fui uma leviana na minha decisão. Dá para entender? E a gente, com aquilo, aprende também da experiência. Agora, tem alguma coisa que nos atrapalha. Nos atrapalha, não. É muito bom, mas a gente tem que racionalizar. A gente tem a inteligência à vontade, a gente tem o corpo. Aquino falava, não há nada no intelecto ou na vontade que não tenha passado pelos sentidos. Tudo entra pelos sentidos. Mas antes, antes da inteligência e da vontade, o que tem? Quem chuta? Está escrito aqui. Emoção, paixão, sentimento. O sentimento humano, a paixão humana, as emoções humanas, elas ainda não foram racionalizadas. Dá para entender? É a primeira reação que você tem, a gente chama ato primus prime, o primeiro dos primeiros, desencadeado por algo que a gente vê. Quando vocês assistem um filme de justiça, acho que os melhores filmes que a gente assiste são filmes que têm questões de justiça. O que acontece durante o filme? Vai subindo um negócio, não vai? Como? A gente vai sofrendo com a injustiça. Quando vocês ouvem uma coisa que foi injusta, o que sai? O que vem em primeiro lugar? A emoção. Agora, um juiz pode decidir por emoção? Um período dessa ficha pedagógica. A emoção é um indício da verdade. Mas ela pode não ser a verdade, ela pode te enganar. Então, às vezes, você ouve uma parte, você fica emocionado com aquela parte. Daí você ouve a outra parte, você fica emocionado com aquela parte. Então, quem está falando a verdade? Ou seja, a emoção pode ser um indício, mas nós não podemos decidir por emoção. Porque a emoção é um sentimento ainda não trabalhado intelectualmente. Está bom? Uma pessoa que vai só pelos sentimentos, hoje existe muito sentimentalismo. E o brasileiro é muito manipulado pela mídia pelo sentimentalismo. Põe a novela, põe não sei o que lá, põe para pensar. Sentimentalmente, a pessoa fica fragilizada e não pensa. Eu achei muito legal, dois anos atrás, em Washington, a gente teve um congresso de filosofia do direito que chamava Law, Reason and Emotion. Pensar a razão e a emoção no direito, qual é o papel de cada uma? Se não tiver um balanço, vai ser uma decisão mal tomada. Então, a emoção tem que ser trabalhada. A opinião pública pode jogar um papel emotivo no juiz. Não é verdade? Hoje que tem a TV Justiça, a hora que você pensa que a mídia inteira está veiculando a sua decisão e depois você vê a opinião pública como está, você pode decidir por emoção. Então, a emoção tem que ser racionalizada. Vocês imaginem tomar decisões só por sentimentos. Sentimentos. Sei lá, sair com um amigo lá da Happy Hour, de repente eu achei ele muito legal, mas eu sou mãe de três filhos, daí vou sair com o meu amigo só porque eu estou emocionada. Bom, eu posso ser infiel, eu posso deixar a minha família, eu posso... Tem que pensar. Agora, se eu agir só por emoção, eu posso estar... Pode ser aquilo não o que seria mais verdadeiro para mim. Dá para entender? Se a gente vai agindo só por sentimentos, só por emoções, a gente pode falhar. Não é tudo que a gente sente que pode ser o correto no agir. Dá para entender isso? Então, no direito, a emoção vai mexer com vocês. Vai mexer. Porque a injustiça mexe muito com a gente. Agora, isso não pode ofuscar a verdade para nós. E faz parte intelectualizar. Por isso Aristóteles fala na ética nicômico. As paixões não são boas nem más. É um sinal de que você é humano. O que é paixão? É sofrer... Isso. Padecer alguma coisa que te toca. Agora, ele fala... O problema é o que você faz com elas. Ou seja, como é que eu intelectualizo para tomar uma decisão sobre aquela paixão? Será que vale a pena isso? Será que não vale a pena? Quais são as consequências? Então, o sentimental é um fraco. Uma pessoa emotivamente arrastada é uma pessoa fraca. Porque ela não vai ter uma vontade firme. A hora que você deixa te levar pelos sentimentos, qualquer coisinha te leva. E chora. E vai ficando uma pessoa fraca. Porque os sentimentos são mais fracos do que a vontade e do que a inteligência. Porque estão ainda em uma zona que está entre a sensibilidade e as potências anímicas. Dá para entender? Então, a gente tem que saber ser racional. Intelectualizar as nossas decisões. Não pode ser só pura paixão. Vocês já viram pessoas passionais? Dá medo. Não é verdade? Porque um dia a paixão vai para um lado e o outro dia vai para o outro. Então, a pessoa que é passional para o bem, ela é passional para o mal também. E ela fica muito frágil. Não tem essas pessoas de lua que você fala, meu Deus, como vai estar a lua hoje? Vamos ver se aí... Nossa, ela já está com a cara boa. Graças a Deus. Mas tem chefe que é assim. Que a gente morre de medo da reação que vai ter. Por quê? Porque são passionais. Porque são sentimentais. Porque estão muito... Dependentes das suas reações fisiológicas. Por quê? Os sentimentos, as emoções, as paixões, elas estão ligadas mais à sua fisiologia do que à sua intelectualidade. Dá para entender? Está mais ligado à sua resposta fisiológica. Então, pensa um dia que a gente dormiu mal. A gente pode estar de mais mau humor. Então, a gente pode ter reações mais fortes. Então, é preciso intelectualizar as nossas reações, decisões. Não pode ficar só dependente do que a gente sente ou não sente. Vamos supor que a gente acorda um dia e fala hoje eu não estou sentindo muita vontade, não estou sentindo que é legal para ir para o trabalho. Dá para pensar isso? Você não vai perder o emprego. Tem que ir. Tem o que comparecer. Então, é isso. Independe do que a gente sente, muitas vezes, as decisões que a gente deve tomar. Dá para entender isso? Então, esse é o papel das emoções. Nesse congresso, a gente pensou muito nisso. Se não houver um balance entre razão e emoção, a gente vai tomar decisões erradas. Agora, não é para desprezar as emoções, porque o ser humano não é um frio, não é um duro, não é um seco. E faz parte, até para orientar a gente para o bem, saber por que aqueles sentimentos estão bombando dentro de nós. Porque muitas vezes é um indício para o bem também. Então, agora a gente vai falar mais rápido sobre esses outros tópicos. O que é a liberdade dentro disso? Da vontade, da inteligência. A liberdade é a qualidade da sua vontade que te dá a capacidade de decidir. A liberdade é a qualidade moral da sua vontade. A vontade pode enxergar o que é certo, mas ela pode dizer que não quer aquilo, não é verdade? A gente pensa agora com toda a corrupção. Será que todo mundo foi arrastado para a corrupção? Nem percebi que estava errado, nem percebi que eu estava ganhando dinheiro com isso. Nem percebi. É assim? É assim, vocês acham? Houve uma decisão. Isso pode estar errado, mas ninguém vai pegar a gente. É uma estrutura inteira errada. Então, vamos lá. Então, vamos. Então, houve uma decisão para o mal. É um indício de liberdade? Pode ser. Mas é a maior liberdade? Não seria a maior liberdade não ser escravo do dinheiro e servir à nação? Evidentemente que seria. Então, a liberdade se mede pela qualidade das suas decisões. É mais livre a pessoa que fica na cama ou a que vai trabalhar? Que vai trabalhar. Porque a qualidade da decisão dela é maior. É mais elevada. A outra é mais fraca. A outra ficou atada na cama. Entende? Então, é nesse sentido. É mais livre o ser humano que decide com mais qualidade. E liberdade não é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a liberdade que te leva a decidir absolutamente o que tu quiser enquanto o outro não te atrapalhar. Os libertários nos Estados Unidos defendem isso. Eles falam, olha, a gente pode tudo enquanto o outro não me incomodar. A hora que o outro incomodar, eu vou num juiz e vejo quem tem razão. O direito às relações humanas são totalmente neutras. Isso não é liberdade. Porque se a liberdade não for relacional, ela não é liberdade. Ou seja, a liberdade, o outro não é algo negativo para a minha liberdade. Um limite para a minha liberdade. O outro é uma somatória para a minha liberdade. As nossas liberdades podem criar muito juntos. Entende? E hoje a gente vê o outro como um limite. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, estavam estudando agora, olha que tristeza. Que tristeza isso. Estavam estudando a pedofilia na internet. E eles falavam que eles tinham liberdade disso. Os libertários falavam, por que não? A criança quer. Olha, agora, uma criança é capaz de definir o que ela quer? E a gente botar esse filme para estimular? Isso é um crime. Eles não conseguem enxergar como um crime. Não conseguem. O diálogo... É engraçado. A gente começa a discutir o que não é razoável. Não é verdade? Não é um absurdo começar a falar assim? Mas eles têm essa liberdade de eu posso tudo, enquanto o outro não disser não. E daí eles levam esse caso para um juiz. E o juiz que vai decidir. E isso está em pauta. Então, em alguns estados, se está discutindo. Então, para a gente ver que a liberdade não é livre-arbítrio. A liberdade tem que estar de acordo com a sua própria natureza e com respeito ao outro. Então, está bom. Então, eu falo, me dá o teu filho, que eu vou pegar o seu filho para levar na internet. Daí o meu filho não. Então, é interessante isso. Se a liberdade é relacional, eu não posso querer para o outro o que eu entenderia como falta de respeito para mim. Não dá para entender isso? Então, a liberdade tem que ter essa decisão racional, relacional. E, por outro lado, liberdade e autonomia. O que é autonomia? Nomos é norma. Norma. Então, o que é autonomia? É que eu sou guiado pelas minhas próprias normas. Agora, a autonomia não significa que esse livre-arbítrio, eu ponho a norma. Não. Como você é um ser social, as normas têm que ser vividas em conjunto. Agora, a tua autonomia é abraçar essas normas porque você quer. Então, o direito não é uma coisa obrigatória. Tem que fazer isso porque o direito fala, porque tem que obedecer. Não. O verdadeiro ser livre é autônomo. porque ele pode enxergar no direito algo que é bom para a sociedade, que é bom para ele, que é bom. Dá para entender isso também? Ou seja, a autonomia é algo que vem de dentro de ti, não de fora. Eu abraço as normas. Porque as normas são boas para a convivência. Tem um autor, o Robert Frost, que ele fala assim, boas cercas fazem bons vizinhos. O direito, às vezes, quando você põe algum limite, é para se relacionar melhor com o outro, para respeitar a liberdade do outro. Mas não é para eu posso fazer o que eu quero até o outro. Não é nesse sentido. É relacional essa liberdade. E a autonomia é abraçar essas normas para uma boa comunicação. Por isso, Aristóteles falava que o direito é... O fim do direito é a amizade, para a gente se relacionar melhor. Agora, toda liberdade vem com responsabilidade. O que quer dizer isso? Que eu respondo pela minha liberdade. Nós somos frutos das nossas escolhas. Como a gente falou, no caixão vai estar o que eu fiz com a minha vida. Não é verdade? Ou seja, como eu contribuí com a sociedade, como eu ajudei as pessoas. Então, nesse sentido. Ou seja, a responsabilidade pelas minhas escolhas é minha. O que quer dizer responsabilidade? Res é coisa. Esponsos é esposo. Ser esposo da coisa. Eu abraço as minhas decisões. Eu respondo por essas decisões. Então, é isso. A liberdade sempre vai te levar a ter a responsabilidade de depois não botar culpa nos outros. A gente é muito... Hoje, as pessoas se justificam muito. Então, eu fiz isso errado, mas a culpa é do outro. Sempre o outro tem culpa. Sempre a gente... A gente é incapaz de responder, de fato, pelo que a gente faz livremente. E vocês podem pensar. Quanto vocês gastam de tempo para se justificar? Ah, eu cheguei atrasado, porque o trânsito estava ruim. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque aquela pessoa me olhou desse jeito. Sempre a gente está procurando uma culpa no outro para não ser responsável. Então, a verdadeira liberdade, ela também assume, assume a sua própria responsabilidade. E vocês vão ser responsáveis por muitas decisões. Até que ponto vocês vão botar a culpa? Não. Eu, sou eu, fulana de tal, que assino e concordo com isso. Responsabilidade. Ok? Bom, depois a gente... Agora dá mesmo um verniz para cada coisa. Relações interpessoais. Está claro isso. A relação interpessoal no ser humano... O ser humano, ele nasce de uma relação. Ele depende para viver de uma relação. Ele morre dependendo. É condição humana a dependência e a relação. A gente depende do outro, a gente precisa do outro. As relações na sociedade, elas têm que ser preservadas. No ambiente de trabalho de vocês, a equipe que vocês tiverem, se preocupem muito, muito com as relações interpessoais. No escritório, eu dou uma aula, uma vez por semana, de antropologia das relações do trabalho. E a gente se reúne com todos os funcionários do escritório, meia hora, para debater temas de melhora na nossa maneira de se relacionar. E é impressionante, depois de... Estou com três meses, que eu voltei, quatro. Como a gente tem melhorado. Por quê? Porque é horrível trabalhar em um lugar, como a gente falou, onde tem relações deficitárias. Agora, a gente faz as relações. Então, é muito importante que a gente pense também em construir relações, construir pontos. É muito ruim para o ser humano fugir de qualquer relação. Falar assim, essa pessoa, eu não gosto dela. Então, está bom, vou fugir. Aquilo já é uma quebra, já é uma quebra, uma ruptura em ti mesmo. Então, é importante a gente ter essa maturidade humana de buscar as relações pessoais. E, olha, eu lembro uma pessoa que falava, eu tenho amigos da direita e da esquerda, os que gostam de mim, os que não gostam, mas eu sou amigo de todo mundo. Eu estou aberto a todo mundo. Não fechar portas para as relações interpessoais. E ter muita preocupação no ambiente de trabalho com isso. Porque é isso que faz um ambiente grato. Outro dia, eu estava com um amigo meu de São Paulo, que tem um escritório, e ele falava isso. Eu falava dos chefes, dos donos do escritório mesmo. Ele falava assim, eles não se conversam, eles se odeiam. Se odeiam, não falam nem oi, mas eles ganham muito dinheiro juntos. Então, eles estão juntos. E daí, essa pessoa falava, eu estou louca para sair do escritório, estava procurando outra coisa. Ele falou, é insuportável trabalhar aqui. Você pode ganhar um monte de dinheiro. Mas isso, essa aura negativa, passa para todo mundo. Não se falam. Mas o intuito deles é ganhar dinheiro juntos. Isso faz muito mal para o ser humano. Aquilo vai frustrando, aquilo vai pesando. O ambiente negativo de trabalho por relações é muito deficitário em termos de crescimento humano também. Agora, o que faz, estraga um ambiente de trabalho? Porque a gente discutiu muito isso na Harvard. Auto-interesse. Olha, hoje se define o ser humano como maximizador, auto-interessado das próprias preferências. Isso é a definição do utilitarismo em relação ao ser humano. Agora, isso, eu lembro um aluno perguntando para um professor em Harvard num evento que a gente chamou, chamava Ending Institutional Corruption, acabando com a corrupção institucional. E esse aluno levantou e falou sabe por que a gente tem corrupção institucional? Ele falou, porque aqui a gente fomenta o auto-interesse. Cada um quer buscar a sua, não é a sua meta de excelência, mas os seus interesses imediatos. E daí a gente nunca enxerga o outro. E ele falava isso. Ele falava, porque o outro, até na network, é um meio para mim, não é um fim em si mesmo. Eu uso todo mundo como meio para as minhas auto-satisfações. E a gente percebe isso num ambiente de trabalho. Quando as pessoas são muito interesseiras. Eu já estou olhando para você, porque eu já sei que você tem aquele cargo, daí eu já sei que eu vou... Então, daí tem aquele carro, tem aquela casa de campo. As pessoas são assim hoje. E a gente, é um mundo de auto-interesse. E o que é importante? Que autores no direito do trabalho também estão puxando, que é o Honneth, o Axel Honneth, o Charles Taylor, têm puxado a auto-transcendência. Que o ser humano não use o outro para os seus próprios fins. O ser humano tem uma dignidade, um fim em si mesmo. A gente pode buscar fins juntos. Que é diferente de usar o outro, enganar o outro para o meu próprio fim. E a gente pode pensar... Outro dia uma pessoa me falava, eu uso dessa pessoa mesmo. Mas eu também sei que ela me usa. Eu falava, então está bom. Então a gente vai... Isso é uma relação saudável em termos de trabalho. Aí quando começam os interesses, a gente começa a desconfiar do outro também. Então a gente tem que pensar, um juiz não pode ser auto-interessado. Ele tem que estar aberto... A justiça é a alteridade. A alteridade é o outro, não é o teu. Eu lembro que esse juiz, Richard Posner, ele falou nos Estados Unidos, ele falou assim, o Brasil é um exemplo para nós. Daí eu falei, nossa, o que ele vai falar agora? Ele falou assim, sabe por quê? Porque o Brasil sabe decidir politicamente. Nós, por exemplo, a Suprema Corte, ela recebe todos os casos e tem o termo, o final do termo, que eles vão decidir tudo até lá. E o Brasil não. O Brasil sabe escolher o momento melhorzinho para escolher, para decidir, porque é um momento político, onde os interesses estão conjugados. Olha, eu fui agora no Supremo, uma questão que está há 20 anos para ser decidida. e ainda pediram vistas aos autos. Então, falei, gente, a pessoa já morreu, já não vai nem receber, a família está... Agora, o Richard Posner falava, o direito é assim, ele tem os seus interesses políticos. Não, o direito não é política, política é para o legislativo. O direito é jurídico, tem que ter a segurança jurídica. E o Ives sempre fala isso, justiça fora do tempo é injustiça. Justiça tardia é injustiça. Agora, se há auto-interesse, a gente vai sempre manipular para o que for melhor para nós naquele momento. E é muito interessante que esse mesmo juiz, ele fala, por que eu falo isso? Porque os juízes também têm os seus interesses. Um juiz, um juiz federal, que foi dar uma aula em Harvard, que é discípulo do Richard Posner, ele chegou para os alunos, que estavam, vamos ver, o juiz, eu nem vou falar o nome, porque me dá vergonha. Chegou na aula de Harvard e falou assim, sabe por que eu escolhi ser juiz? Vocês querem saber? Daí, os alunos, ele falou assim, primeiro, eu adorava esse título, juiz federal. Daí, a segunda coisa, a segunda coisa, eu pensei assim, que bom, tem estabilidade, não precisa fazer mais nada. Terceira coisa, ele falou, eu vou ter o mesmo salário do Richard Posner. E o Richard Posner é um cara que busca aproveitar a vida. Então, isso quer dizer que eu vou aproveitar a minha vida, porque eu vou ter dinheiro para gastar. Isso, eu falo assim, isso é motivação para os alunos? Isso é motivação que se dê? Por quê? Porque esse juiz, ele fala isso mesmo, ele fala assim, o ser humano é incapaz de uma atitude visando o outro. É incapaz, ele fala. Ele até fala, quando um filho cuida de um pai antes de morrer, só cuida porque está interessado na herança. Olha isso. Por que ele fala? Porque é natural no ser humano buscar o seu próprio interesse. Então, eu escrevi todo o meu trabalho é para comprovar que não é assim. Que você pode ter uma tendência, até uma desordem, mas você é capaz do outro, porque a sua natureza é relacional. E o ser humano, como o Kierkegaard falava, o ser humano se realiza no outro. O Kierkegaard falava isso. A porta da felicidade é uma porta que abre para fora. A frustração humana é se auto-encerrar. Buscar os seus próprios interesses vai frustrando o ser humano. Eu vou falar uma coisa. Em Harvard, a gente estava estudando o índice de suicídios em Harvard. E a gente estava estudando um pouquinho com os alunos. A gente não pode tomar nenhuma atitude lá. Quando um aluno começa a mostrar um pouco de alguma alteração, a gente tem que informar, tem um comitê lá e tudo. Mas por quê? Porque chegava lá, entrava num mundo onde cada um está interessado em si mesmo e a pessoa buscando o seu próprio interesse, no segundo ano, a pessoa não via mais motivo para viver. Porque o que eu estou fazendo aqui? Para que eu quero estudar direito? Para competir com essa pessoa? Para não ter amigos? Para passar um dia dentro de um escritório? Então, é interessante isso. O auto-interesse. Eu achei muito interessante também, agora, antes de vir para cá, não quero falar mal de Harvard em si, eu acho que não é Harvard, qualquer lugar hoje está assim. Mas a gente tem, no final do ano acadêmico, tem uma reunião que chama Lawyers of the 21st Century. Então, vem os advogados do século XXI, ex-alunos de Harvard, que vêm contar as suas experiências. Então, daí chega com os quatro caras lá, toda uma guria, todos assim arrumadinhos, todos engomadinhos, assim, o cabelinho feito, não sei o quê, daí senta lá e todos os outros alunos, o bando de alunos de Harvard, que estão saindo babando, olhando os caras super... Daí eles começam a contar das experiências deles. Então, falava, eu passo a minha semana na ponte aérea, o UK, Boston, não sei o quê lá. Eu, nossa, meu dia a dia é viajar para a Colômbia, viajar não sei o quê. Ninguém falou, olha, eu, depois de um ano de Harvard, estou trabalhando pela justiça, eu estou preocupada com os direitos humanos, eu estou muito preocupada com a porte de armas dos Estados Unidos. ninguém, não é? Então, isso é um problema também hoje. Se a gente vai por essa relação interpessoal, onde o dinheiro é o motor só, ou seja, pensando só o meu interesse, o outro passa a ser realmente um meio e o déficit de relacionamento humano é muito triste para uma vida social. Bom, então, daí, eu vou falar, agora acho que deve faltar 15 minutos, então, o que é cultura? A cultura, agora são só conceitos, para a gente terminar. A cultura é o cultivo da natureza humana na sua auto-criatividade. Ou seja, o ser humano é muito criativo, a inteligência humana, a relação humana, a capacidade de amar, a capacidade de escolher, a capacidade de inventar do ser humano, é uma potencialidade infinita. Então, as culturas, elas demonstram essa capacidade cultivando diferentes tradições, sempre de acordo com a natureza humana. Uma cultura que nega a natureza humana é uma contracultura. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram aqui no Brasil, quando tinha uma tribo de indígenas, que, quando a criança não crescia, os pais tinham que matar? Isso tem na internet, essa história. Então, os pais tiveram que matar uma filhinha que não cresceu depois dos 12 anos, e o pai se matou, a mãe se matou porque não quis matar a criancinha, e o irmão, que era o terceiro a matar a criancinha, deu uma flechada para um lado errado e depois catou a criancinha e fugiu dessa tribo. E depois teve todo um trabalho para tirar esse costume, que é uma contracultura, porque não é natural no ser humano matar o seu próprio filho. Então, a cultura, a gente sempre tem que ver que característica tem essa cultura, cultura de pedofilia na internet. Não é cultura. Não é uma tradição. Agora, Thanksgiving, que foi ontem, era maravilhoso comer o mesmo peru que os pais, depois de um ano de Estados Unidos, os pais fundadores, comeram o mesmo peru, a gente come o mesmo peru, o mesmo creme para o peru, a mesma apple pie, a mesma coisa, todas as famílias, aquilo é uma cultura, para dar graças a Deus que os Estados Unidos foi para a frente, pela fidelidade dos pais, dos imigrantes que começaram. Então, isso é cultura, vamos dizer, uma tradição de acordo com a natureza humana. E as instituições são o que dá mais certo de acordo com a natureza humana. Então, as instituições, elas devem ser preservadas. Por exemplo, então, vamos ver, a tripartição de poderes. Foi uma instituição, foi institucionalizada em vários países. A gente não tem que preservar, tem que preservar, porque é algo que ajuda a sociedade para limitar o poder, porque o homem no poder não é confiável. Então, isso é, as instituições, elas têm que ser algo fortemente protegido porque tem uma transcendência social saudável, eficaz para o relacionamento humano. Depois, ciência e educação, rapidamente. Ciência, ela, para o ser humano, ela não é suficiente. Educação não é conhecimento só. Educação é uma integralidade. Agora, nós estamos montando para essa releitura do Brasil, para esse passar o Brasil a limpo, escolas de educação ética, moral, a OAB está montando uma escola de liderança para advogados, políticos e empresários. Porque se essas pessoas forem melhor educadas, nós vamos ter um Brasil melhor. Os empresários não vão se corromper com os políticos. Agora, a educação não pode ser só ciência. Ela tem que ser uma integralidade para o ser humano. E não pode ser ideologia. O que é ideologia? É querer que as pessoas pensem do modo com que a gente pensa. E manipular inteligências através de slogans. Porque eu quero que essas pessoas pensem politicamente dessa forma. Eu quero que... A educação, a verdadeira educação, tem que ter uma liberdade acadêmica, onde você faz as pessoas refletirem. Ajudar esse poder de reflexão e de relação. De aprender com o outro também. Então, isso é uma verdadeira educação. Política e cidadania. A política, Aristóteles falava, é natural no ser humano. A vida é na polis. Porque o ser humano é um animal racional. É um ser... Perdão, é um ser político. É um ser social. Agora, não se pode se desentender da polis. Por isso, é preciso fortalecer a educação na cidadania. Ontem, a gente discutia na Comissão de Reforma Política da OAB o voto facultativo. E a gente falava isso. Olha, se tiver uma forte educação na cidadania, as pessoas vão querer votar. Outro dia, uma pessoa me falava também, ela falava, a gente merece os políticos que a gente tem, porque a gente não sabe escolher. A gente não se informa, a gente não vai até o fim nas eleições e a gente vota em qualquer um. Depois a gente fica reclamando. Então, um país onde tem um forte sentido de cidadania, a gente consegue ter uma preocupação política maior, uma participação política maior. Eu acompanhei todas as eleições dos Estados Unidos lá. E eu ainda falava, o Trump vai ganhar, o Trump vai ganhar. Eu tinha certeza que o Trump ia ganhar. Agora, por quê? Porque o Trump, não que eu concorde com isso, mas o Trump, ele é o retrato do americano. Se a economia vai bem, está tudo bem. Se eu posso ter a mulher bonita que eu escolho, se eu posso ter poder, se eu posso afundar a minha empresa e construir outra, tanto dá se eu deixo desempregado, se eu posso construir um muro e mandar todos os mexicanos fora sem um imperialista. É isso que eu quero. Isso é o que eles... Isso é a mentalidade deles. Então, evidentemente, por que não dava para achar que Trump ia ganhar? Porque eu conhecia muito americano que não falava que ia votar no Trump, mas ia votar no Trump. porque eles falavam, alguns falavam, se ele fez isso com as empresas dele, ele vai fazer isso com o nosso país. Nós vamos ser ainda mais ricos e a gente vai ser ainda mais dominador. E falavam isso. É uma maneira de ver. Agora, é o que eles escolheram. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Não, eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, mas lá, como existe um equilíbrio de poderes, também ele vai ter que agir democraticamente. É isso que eu aposto. Ele vai ter as suas barreiras, que lá se exercita também um pouco mais de cidadania. Agora, é uma pena que, eu lembro um diálogo dele com o Jeff Bush, que ele falava, eu vou construir mesmo esse muro. Vamos tirar todos os mexicanos daqui. Bem no começo das eleições. E o Jeff Bush falou, ele falou, olha, uma pessoa que deixa seu país, ela tem uma razão para deixar esse país. uma pessoa que vem tentar a vida em outro país porque está procurando condições melhores para a família. Então, a gente não pode olhar essas pessoas e pensar, vão mandar todo mundo embora, tem que ver os casos, tem que ver por quê. Isso é um jeito humano de pensar. Agora não é, agora manda todo mundo. Eu lembro, a moça que trabalhava comigo lá, ela era de El Salvador, não falava uma palavra em inglês. Ela veio para os Estados Unidos, deixou a mãe dela para mandar dinheiro para a mãe para comprar um remédio que era muito caro. Ela estava cinco anos longe da mãe para mandar esse dinheiro para a mãe. E não falava uma palavra em inglês. E ficava, trabalhava comigo, demos emprego para ela porque ela precisava. Isso é um foco na pessoa. Dá para entender? Às vezes, a gente vai perdendo esse foco na pessoa e a política se transforma em jogo de interesses, etc. Mas, no caso aqui que a gente está tratando, desculpe o parêntese, é o exercício de cidadania deles. Eles escolheram o que eles quereriam. Dá para entender? Ou seja, a política e a cidadania têm que ser bem exercitadas com o foco na pessoa. A economia é muito importante. A economia, a gente também tem que dar a abertura e liberdade para as relações econômicas se realizarem. Hayek falava, não é que eu concordo com tudo em Hayek, mas eu achava uma coisa que ele falava interessante. Cortar o mercado é como se cortar as relações entre as pessoas, a conversa entre as pessoas. As pessoas, no mercado de trabalho, elas têm que ter liberdade para conversar dentro de um plano de justiça. Mas é importante dar liberdade para o ser humano escolher de oferecer os seus talentos e receber os talentos dos outros. A economia são as primeiras relações que você tem, porque você precisa comer, porque você precisa... A gente pensa, não é verdade que as nossas relações profissionais são as relações mais fortes que a gente adquire na vida? Depois, os colegas de faculdade, os colegas da profissão, os colegas que compartilham com a gente as mesmas preocupações profissionais. Então, a economia é muito interessante para as relações humanas. Mas eu lembro um autor que falava isso, o Miliam Poules, que escreveu Economia e Liberdade, ele falava que a economia conta com a nossa capacidade de superá-la. Ou seja, a economia é o primeiro relacionamento. Agora, a gente não pode ficar só no plano econômico. A gente não pode só discutir dinheiro. A gente não pode ser um utilitarista. O outro tem que ter uma importância além da minha utilidade econômica. E a propriedade? A propriedade é um direito do ser humano de merecer, de buscar. Por quê? É tão interessante, em antropologia a gente estuda uma coisa. O ser humano precisa voltar para casa. Sabia? O ser humano precisa ter um lugar para voltar. Um lugar dele. Não é uma delícia? As viagens, às vezes, a gente adora viajar, todo mundo gosta de viajar, mas o que é mais gostoso às vezes da viagem? Voltar para casa. Encontrar com os nossos, contar o que a gente viu. Voltar para casa. A gente tem que ter o nosso espaço, o nosso espaço de liberdade, o nosso espaço de intimidade. Agora, de qualquer jeito, sempre de acordo com a função social. Ou seja, não é para ter mais, não pode estar desequilibrado em uma sociedade, tem que haver um equilíbrio. Trabalho e desenvolvimento. Eu vou só acabar, daí você já me pergunta, porque já me avisaram que só tem dez minutos, eu queria dar uma pinceladinha de cada coisa. O trabalho. Quais são as três funções do trabalho? Primeiro, sustento. Segundo, relações. Intercambiar os talentos. Ninguém é autossuficiente. A gente sempre precisa do outro. Precisa do leite, precisa do pão, precisa do serviço do advogado, do médico. Então, intercambiar. Terceiro, o autoaperfeiçoamento. O ser humano precisa trabalhar para amadurecer. Vocês já conversaram com uma pessoa que tem 18 anos que trabalhou para ajudar a família e um 18 anos de adolescente que nunca teve que fazer nada? Qual é a diferença abismal dos dois? Não é verdade? Quem luta, o trabalho amadurece. Ver quanto custa ganhar o salário, amadurece. Se enfrentar no trabalho, amadurece. Então, o ser humano precisa do trabalho por esses três motivos. A gente não pode parar só no primeiro. Não é só o sustento. Não é só ganhar dinheiro. É dar, servir o outro. se melhorar nesse sentido. E quanto mais você procura os outros dois, mais desenvolvimento há. Quando o seu foco não ficou medíocre, há mais desenvolvimento. Nós estávamos estudando isso nos Estados Unidos. A sustentabilidade verdadeira não precisa ser fomentada. Você começa a pensar no outro, ter uma cabeça um pouquinho mais autotranscendente, você pensa na ecologia, você pensa na sociedade, você pensa politicamente. hoje a sustentabilidade das empresas é muito assim. Lá falavam, a gente vai ter essa cara de responsabilidade social para conseguir mais stakeholders, para conseguir mais acionistas, porque a gente tem aquela cara de responsabilidade social. Não, tem que ser transparente. Eu estou mesmo preocupada com a sociedade, com a ecologia, nesse sentido. Então, o trabalho, o desenvolvimento, ele tem que ser autotranscendente também. O direito, a gente já falou, no sentido que o direito, ele tem que ser, o Long Fuller, ele fala do direito como o empreendimento de submeter a conduta humana a regras. Ou seja, o que quer dizer? É um empreendimento conjunto entre quem obedece e quem manda. A conduta humana tem que ser racional. Ele fala, se o direito, eu não posso entender um direito, se eu não entendo o propósito de um direito, esse direito é adestramento de animais, ele falava. O ser humano tem que ler uma lei e falar, que legal, essa lei ajuda a gente. Essa lei, ele falava, e tem que ser possível, não a nossa carga tributária, por exemplo. Tem que ser algo possível para o ser humano. E que fomente, ele falava, qual é o fim do direito? A comunicação. A melhor comunicação entre os homens. Agora, o que ele falava que é muito interessante? O direito, ele tem que ter, entre oito características que ele cita, ele fala, tem que ter reciprocidade, congruência. quem impõe o direito tem que viver o direito. A segurança jurídica nossa é de que o que está escrito vai ser vivido. E quem é o operador do direito, ele vive aquilo em primeiro lugar na vida dele. Porque, senão, acabou a autoridade moral para mandar. Então, o direito é isso. Essa lei racional que leva à relacionalidade e que tem que ser vivida por todos. Ele fala, sem acepção de pessoas. Na sociedade, todos deveriam respeitar e viver o direito. E isso é justiça. Eu dou a cada um o que é devido, pelo respeito que o direito fomenta. E, para terminar, deu para entender qual é a relação entre antropologia e direito. Vamos supor que a gente vivesse tudo isso que eu falei até agora. Acho que nem precisava de advogado. Ou seja, sempre vai precisar, porque a gente tem liberdade. mas, em tese, quanto melhor é a concepção do ser humano, mais você educa o ser humano dentro da sua própria natureza e melhor vai ser a sociedade. E, como o ser humano é livre, evidentemente, o direito vai ter que orientar as más decisões de acordo com a justiça, para devolver a cada um o que é devido. Agora, o Lohm Fuller falava isso. a motivação do direito não é a coerção. Ele falava que sou contra que isso é igual educar uma criança sempre falando assim que se não fizer isso vai apanhar. Alguém educa um filho assim? Olha, estuda, senão você apanha. Sei lá. É ridículo. Mas é ridículo, porque a criança nunca vai entender o porquê do que ela está estudando. Meu pai, eu lembro, a gente não assistia novela e com 14 anos eu já tinha lido toda a literatura russa, Léo Tostoi, sei lá o quê. Mas ele falava, e eu ficava, pai, por que eu não posso ler? Ele falava assim, olha, não, você pode até, mas o que vai te trazer a novela, o que vai te trazer a literatura? E um dia você vai me agradecer. Com 12 anos eu ainda duvidava, com 15 anos eu discutia com os professores a literatura russa. E depois entrei, eu estudava língua, eu estudava não sei o quê, peguei a faculdade que eu queria quando quis. Daí a gente agradecia o pai. Agora, meu pai não falava, tem que estudar, senão vai apanhar. Nunca falou. Muito pelo contrário, ele estudava, a gente estudava junto, a gente estudava língua junto. Então, é motivação. Ou seja, o direito, ele tem que motivar a pessoa a obedecer a lei. E é nesse sentido que a gente tem que pensar o direito. E que a gente tem que lutar por um direito claro, um direito que linca as pessoas, um direito que não é abusivo, como a gente tem na carga tributária, por exemplo. Então, nesse sentido. E a antropologia, quanto melhor a concepção do ser humano, como livre e responsável, como racional e relacional, só para terminar, a gente consegue uma melhor sociedade. eu lembro, agora eu termino, no último dia, agora na Law School, na formatura, eu achei muito bonito, porque, olha que engraçado, o paraninfo que foi escolhido era o único professor que lutava pelos direitos humanos lá, que tinha um discurso de direitos humanos, o John Hansen, e ele foi escolhido o paraninfo da turma. Daí ele chegou, e eu vou falar isso para vocês, ele chegou e falou para a turma, falou assim, eu trouxe aqui as cartinhas que vocês me escreveram no primeiro dia de aula, que ele pediu para cada um escrever, por que eles estavam fazendo direito. Daí ele começou a ler alguns trechos. Um falava, eu quero ser the voice of the voiceless, eu quero fazer uma sociedade melhor. Então, ele falava, eu vou ser igual o Charles Dickens, esse era o seu fantasma do passado, o que vocês gostariam de ser. O fantasma do presente é já ter enfrentado a Harvard Law e pensar, será que eu já estou com outra mentalidade? Será que o pragmatismo já me pegou? Será que eu já estou um utilitarista que quero ganhar dinheiro com o direito? Então, esse é o fantasma do presente. E eu vou te falar qual deveria ser o seu fantasma do futuro. Vocês vão ter que poder se perguntar daqui a anos. Eu fui um instrumento de justiça? Eu cheguei a ser o que eu deveria ser? Um instrumento de justiça? Eu acho que, nesse sentido, a antropologia tem muito para nos dizer. Que a gente, a partir dessa reflexão, possa pensar como forjar a nossa carreira para de verdade ser, nessa área que a gente tanto necessita no país, um instrumento de justiça. É isso. Tem uma pergunta. Você pode fazer? Tem a pergunta? Professora, misturando um pouco essa questão cultural e ética, na minha perspectiva, lá nos Estados Unidos, os advogados têm uma perspectiva ética muito estrita, no sentido de não se desviar dos seus valores, dos seus princípios. O que aqui, com todo respeito, às vezes não ocorre. Na sua visão, o que poderia ser feito? Isso é uma questão cultural? Uma questão de repreensão do órgão de classe? Isso é uma questão cultural. Eles são formados num sentido de cidadania muito grande, num compliance. Aqui a gente tem que fazer uma maior força para compliance. Lá, compliance é natural. Outro dia, botaram uma carteira jogada em um lugar para ver se alguém ia pegar nos Estados Unidos. E ficaram filmando. Um monte de gente passou e não pegava. Ninguém pegava a carteira. Aqui no Brasil, deixa uma carteira com dinheiro no meio de um parque para ver onde vai parar. lá existe uma coisa, eu andava em Boston e falava, mas não tem problema, não tem problema. Não tem, não tem problema. A patologia é ir contra a lei. Agora, é muito incutido o obedecer as leis por esse sentido social também. E aqui falha muito. Por isso a gente precisa educar o Brasil de novo. A gente tem um povo muito bom. A gente tem um pessoal de coração que não existe. fora daqui. Agora, a gente precisa, a gente tem um déficit educacional muito profundo. E a exemplaridade que a gente tem de top, do top para baixo, também não é grande. Então, é nesse sentido. Tem razão. Obrigado. Bom, vocês têm que voltar para o Congresso agora. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E fica mais como uma reflexão para a vida aí. Está bom? E eu vou torcer para que vocês sejam grandes juízes e mudem esse Brasil que está na mão de vocês. E você está? Obrigada.